O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus, pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente i o.r. milhões de louco pisa da serpente Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou na cara Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada te fará Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara quente Quem mandou você parar Volte para o mar alto no lugar Tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou na cara quente Quem mandou você parar Volte para o mar alto no lugar Tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Santo de Deus Sobre mim Vem No mundo busquei Mas nada preencheu-me Canções tão vazias Tesouros se vão É tudo ilusão Então você veio E me trouxe pra perto E todo o vazio Você preencheu Com o Teu amor Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Não tenho mais medo Te mostrar Te mostrar meus fracassos Defeitos e falhas Não esconderei Pois um amigo encontrei O Deus das montanhas O Deus das montanhas É o mesmo dos vales E não há lugar Que a Sua graça Não possa me achar Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Nada é melhor que Jesus Melhor que Jesus Torna o luto em dança A vergonha em glória A vergonha em glória Traz belezas cinzas Só o Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros Nascem novos jardins Fazer ossos soldados E a vergonha em glória Só o Senhor Só o Senhor pode fazer 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 Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins Faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins Faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vem incendiar Traz fogo do céu neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Muita Que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Conto à luz Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Não comungo Porque mereço Disso eu sei Oh meu Senhor Comungo Pois preciso De ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Jesus Rosto humano de Deus Rosto humano de Deus Jesus Rosto humano de Deus Jesus PYMES PYMES Jesus PYMES Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue a falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele vai falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Você pensa Não vai querer parar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Acendei o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce Doce Espírito Santo Espírito Santo E renovando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei Nada é igual ao seu redor Tudo se faz Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia 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 pra explicar Teologia pra explicar Ou big bang pra disfarçar Pode alguém Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O big bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Não desrespecial Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica não Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Eu estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Estou aqui Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Te amar Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SOMBRA DAS SUAS ASAS Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas sombras Nas suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Se na vida Não tem direção E precisa tomar A decisão Eu sei Eu sei que existe Alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha Aqui Outras portas Se abrem ali Eu preciso aprender Eu preciso aprender Mais de Deus Que Ele é quem Cuida de mim Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim 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 Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não amo sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não amo sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Oh mãe dolorosa, que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores, ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de simeão, no tempo escutais Cruelis profecias, bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais O céu manda um anjo O céu manda um anjo Dizer que fugais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Bendita sejais Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achás Que susto sofrestes Bendita sejás Bendita sejás Senhora das dores Ouvi nossos focos Mãe dos pecadores Que dor indesível Quando encontrais Com a cruz as costas Bendita sejás Bendita sejás Senhora das dores Ouvi nossos focos Mãe dos pecadores A dor ainda cresce Quando contemplas Jesus expirando Jesus expirando Bendita sejás Bendita sejás Senhora das dores Ouvir nossos focos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Sem filho e tal fim Sem filho e tal fim Então suportais Então suportais Cruel solidão Bendita sejás 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 Amém. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, possa-me. Como coisa e propriedade, possa-me. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, possa-me. Como coisa e propriedade, possa-me. Como coisa e propriedade, possa-me. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus. Mulher revestida de luz, que vem de Deus. Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu. Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu, pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus. Raio dourado que adorna o trono de Deus. Tu és toda cheia de luz, ó linda luz, mãe de Jesus. Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu, pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu, pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do reino de Deus. Do qual pendeu a salvação do reino de Deus. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do reino de Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto